Vem cá, chega aqui. Isso é você mesmo. Você sabe por que o gorra atualmente não se transforma mais em super sadinho? Te peguei, hein? Mesmo ele sempre treinando, sempre ficando mais forte, por que diabos ele abandonou essa transformação? Por quê? Bom, se você ficou curioso, fica nesse vídeo que eu vou te contar por que isso aconteceu. Lógico, pra quê que é isso? Tô aqui pra quê? Vamos lá! O maluco é brabo. Ei Nerd Trunks, Peter aqui, se liga em camisas e estampas, é na loja em nerd.com. A única loja com slogan, um slogan que eu mesmo inventei, é de graça pra vocês. O clique, o clique é de graça. Clica lá que tem várias estampas giradas que eu sempre uso aqui. No histórico dos meus vídeos vocês sempre perguntam, onde você compra a camisa, Peter? Bom, eu não compro, mas tá lá as camisas que eu uso. Vai lá, pás, clica aí, tá na descrição, valeu, vamos lá. Olha, não é novidade pra ninguém que o Gohan atualmente não se transforma mais em Super Sajin. Aliás, isso já vem acontecendo lá desde o final de Dragon Ball Z, quando o Gohan conseguiu controlar o poder dele oculto para lutar contra o Majin Buu. Mas por que isso acontece? Ele não quer mais se transformar? Ele não consegue mais se transformar? É birra dele? O Tio Akira tá de zoação com a gente? Bom, eu vou explicar isso pra vocês e saciar a vossa curiosidade. Mas primeiro, deixa eu te explicar o que é esse poder oculto dele, porque esse é o principal motivo. De início eu já quero que vocês saibam que o Gohan é um dos personagens favoritos do Tio Akira, o criador de Dragon Ball. Ele gosta mais do Gohan, por isso ele sempre teve um grande destaque em Dragon Ball Z, conseguindo até superar o Goku, e se tornou um personagem solo mais poderoso no final do anime. Ah, mas e o Vegito? Bom, o Vegito era a fusão de duas pessoas, assim como o Mistic Buu era o Majin Buu com o poder de outra pessoa. Agora, dependendo só do próprio poder solo, como eu falei, o Gohan foi o mais forte, conseguindo ser mais forte que o próprio Super Saiyan 3. Te peguei nessa, concorda, né? Mas ok, voltando aqui pro Gohan e pro poder oculto dele, ok? Como eu disse, o Tio Akira tinha uma afeição pelo Gohan, né, inclusive era pro Gohan ser o pessoal principal do Dragon Ball Z, já falei isso pra vocês, né? Mas a Toei bateu o pé pela popularidade do Goku e ela não deixou isso acontecer. Mas nem por isso o Tio Akira que existiu de dar importância pro personagem. Ele olhou pro Gohan e falou, não, eu quero o Goku, eu quero o Gohan. O Gohan tem que continuar aparecendo, eu quero o Gohan. Ficou com raiva da Toei. Ele foi o primeiro filho híbrido de Saiyajins que a gente viu em Dragon Ball. Ele é o filho do Goku com a Chichi e foi o único que nasceu com uma cauda. Até hoje ainda não foi explicado porque só ele nasceu com cauda e outras pessoas como Goten, Trunks, Bra, Pan, não nasceram. Mas enfim, além de ele ter nascido com o diferencial de ter uma cauda, o Gohan também nasceu com uma habilidade bem peculiar dele, um poder oculto. Poder esse extremamente alto que ele não conseguia controlar. Durante o anime ele teve alguns momentos em que ele usou o dele. Como por exemplo na primeira luta do Dragon Ball Z, do Goku e Piccolo versus o Hadith, né? O Gohan ficou tão bravo, porque o Hadith estava batendo no Goku, que conseguiu liberar o poder oculto. O resultado foi esse. Aí, segura, sona cá, editor! Além de ter tido alguns picos de força onde ele conseguiu liberar o poder oculto, né? O Gohan também foi o Saijin que mais demonstrou potencial para evoluir. Ele conseguiu fazer coisas que o Goku e o Vegeta tinham dificuldade. Como por exemplo, ele foi o primeiro a conseguir se transformar em Super Saijin 2. Tá vendo como o Tio Kilo tava ali? Não, eu quero que o Gohan consiga! Eu quero, pô! E aí foi acontecer, as coisas foram acontecendo. Durante a saga do Majin Bu, o Gohan conheceu o Dai Kaioshin. Um Kaioshin de mil gerações passadas, tantos anos quanto, por exemplo, tem de quilos o Renan. Então assim, é assim... Vamos de novo, vamos pegar o Renan. Quê? Vai, vai, vai. A gente então já tinha visto o Goku, o Vegeta, o Goten e o Trunks terem falhado miseravelmente em tentar derrotar o Majin Bu. Por isso o Dai Kaioshin decidiu que iria ajudar o Gohan a liberar e controlar o poder oculto para que ele ficasse muito mais forte, né? Ter um poder que fosse mais do que o suficiente para derrotar o Majin Bu. Se liga em como o Gohan conseguiu ficar bem mais forte antes mesmo de terminar o ritual de liberação. Olha aí! Eu não tenho mais tempo! Bom, depois que o ritual terminou, o Gohan conseguiu não só ficar muito mais forte, como também conseguiu dominar completamente o poder oculto. Tá, Peter, mas onde é que fica o motivo dele não se transformar mais? Calma, jovem Macebo. A explicação vem agora, tá vendo? Segundo o Dai Kaioshin... A transformação não é o mais importante. Virar Super Saiyajin não quer dizer tudo. Pro Gohan e pro Vegeta eles ainda precisam da transformação para conseguirem chegar num novo estágio de poder. Mas pro Gohan funciona de uma forma diferente. Ele consegue chegar no nível de poder que ele quer, sem precisar passar pelo processo de transformação. Por exemplo, imagina que o Goku base consiga chegar até 50% de poder e não passa disso. Quando ele se transforma em Super Saiyajin 1, ele consegue alcançar até 70% do poder e por aí vai, né? Já o Gohan ele consegue ir de 0% até 100% sem precisar passar pelas transformações. Sacaram? Então o motivo de atualmente o Gohan não se transformar em Super Saiyajin é simples. Ele não precisa. Pra que que você iria querer passar pelo processo de se transformar e gastar aqui pra manter a transformação, né? Se você pode simplesmente só aumentar o seu poder. O Gohan é basicamente um carro automático, né? Enquanto que os demais são carros manuais. Sacaram? Nerd fã de Dragon Ball, sabe o que você vai fazer agora? Você assistiu aqui porque você vai ajudar a gente a manter a chama acesa de Dragon Ball até Dragon Ball Super voltar. E eu quero estar aqui pra dizer pra vocês, Dragon Ball Super anime tá chegando, vai chegar no dia tal. Pra isso, capricha aí na descrição e no sininho pra você receber o aviso de que Dragon Ball voltou. Já pensou eu poder dar essa notícia pra você? Me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Valeu galera, obrigado, fui!